Uma carga de cocaína e maconha já fracionada para o comércio, arma de fogo e munição foram apreendidas em uma operação da Polícia Militar no bairro Esperança, em Patinga. É isso tudo aí que apareceu? Nossa, que Deus! Olha! É... Que quantidade de coisa, hein, rapaz? É... Cinco pessoas foram detidas, né? Quem vai contar sobre isso aqui é o Miguel Braço. Fala pra mim, Miguel, por favor. Amigo, é como você tem o costume de falar, né, quando aparecem essas imagens, que monte de coisa feia, né? Olha só, de acordo com a Polícia Militar, acontecia uma confraternização nada agradável no terraço na laje de uma casa no bairro Esperança, e que os envolvidos faziam uso de drogas, exibiam armas de fogo e também atiravam em vias públicas. Então, alguns moradores viram, perceberam que o tático móvel estava em patrulhamento pelo bairro e decidiram avisar sobre esta ocorrência. Então, foi montada uma operação, a casa foi cercada, mas os envolvidos tentaram fugir, mas não houve escapatória pra eles, não, viu? O tenente da Polícia Militar, João Gabriel Maróquio, detalha sobre esta ocorrência. Vamos acompanhar. Militares da Companhia Tático Móvel, 14º Batalhão, receberam informações de que indivíduos envolvidos no tráfico de drogas, lideranças locais, estariam realizando uma reunião regada a bebidas, entorpecentes, exibição de armas de fogo e disparos em viatura. Depois das informações, os militares da Companhia e do 14º Batalhão, como um todo, deflagraram a operação do bairro, de modo que foi resta uma operação que, em abordagem aos endereços do lugar do local contado, foi realizada a apreensão de grande material de torpecentes, bem como arma de fogo, munições e carregadores. deste modo foram apreendidos no local materiais por domagem, duas balanças de precisão, um total de 650 porções de maconha, quatro carregadores, uma pistola 9mm, 16 munições, um total de 83 cápsulas deflagradas, 108 pinos de cocaína, bem como um total de R$ 480, três porções de cocaína e um pedaço de barro de maconha. Pois é, Nicomédias, como o tenente detalhou aí, é muita coisa apreendida mesmo. E olha só, de acordo com a polícia militar, as armas desses carregadores mostrados aí não foram localizadas. Os detidos, de acordo com a PM, têm várias passagens por tráfico de drogas, homicídios, tentativa de homicídios, porte ilegal de arma de fogo e outros delitos. Dois deles, o de 29 e o de 31 anos, são egressos do sistema prisional. Só para reforçar, né? Dentro dos detidos, um adolescente de 17 anos. Eu volto com você, Nico. Obrigado, viu, Miguel? Essa informação, né? Como disse o Miguel, né? Tão de coisa feia, né? É uma porcariada, o Miguel, que eu falo aqui. É. Ainda assim, quem falava muito era o Guiá, né?